Dica ninja chegando, meu querido, e olha só, a dica de hoje está realmente incrível. Você vai impressionar várias pessoas durante uma apresentação aplicando formatação condicional, mas calma aí, não é uma simples formatação condicional, é uma formatação condicional usando caixa de instalação. Assim, você vai dar um cliquezinho na caixa e vai ver a transformação ocorrendo na sua base de dados. Quem te garante isso sou eu, Clédio Nascimento, especialista em Excel pela Microsoft, aqui do canal Ninja do Excel e do blog ninjadoexcel.com.br, essas duas plataformas que pertencem ao grupo Ninja. Eu te convido a inscrever-se nesse canal para você não perder nada e ficar sempre antenado das novidades do Excel, curtir o conteúdo, comentar e compartilhar. Assim, você ajuda demais esse canal a crescer. Além disso, deixe nos comentários aí, eu termino o que faço quando você finalizar esse vídeo. Assim, eu vou te dar os parabéns por você ter chegado até o final e nos ajudado demais. É isso aí, vamos para o vídeo. Aproveite, a planilha está disponível para download, beleza? Vamos lá! Olha só que legal a formatação que nós vamos aplicar nesse momento. Eu vou clicar na caixinha de seleção e olha só, automaticamente ele vai aplicar essa formatação, deixando uma linha com a coloração e a outra sem. Dessa forma, vai facilitar demais a sua visualização e, consequentemente, a tomada de decisão com base nas informações que você visualizar. Quando eu desmarco, a formatação some. Quando eu clico para marcar, a formatação aparece. Deixa eu apagar e vamos do zero para te mostrar como isso aqui funciona. Você vai gostar demais! Show de bola! Tudo apagado, tudo zerado, vamos do zero. A primeira coisa que você vai fazer é clicar aqui na guia desenvolvedor, que aqui no canal a gente já mostrou como que você insere essa guia desenvolvedor. Se não, vai ficar um link aqui do nosso blog, onde eu mostro como que você consegue ativar essa guia, que na minha humilde opinião já deveria vir por padrão. Aqui você vai clicar em inserir e vai pegar essa caixinha. Observe que ele tem essa caixa aqui e tem também ela aqui embaixo. Você vai pegar essa aqui de cima, tá? A de baixo faz a mesma coisa, só que um pouquinho diferente, tá? Então você vai pegar essa daqui, vai clicar sobre ela e o próximo passo é simplesmente clicar, segurar o mouse e arrastar. Agora é só selecionar, apagar as informações e digitar a informação desejada. Aplicar formatação. Beleza! Precisamos agora dar vida a essa caixinha, porque por enquanto eu clico sobre ela e marco e desmarco, né? E nada acontece. Mas se eu clicar com o botão direito, pedir para formatar controle, ele vai pedir para eu me vincular ela em alguma célula. Eu vou vincular com qualquer célula. Por exemplo, essa célula aqui, H3. Vou dar um OK e nada aconteceu, né? Mas se eu marcar agora essa célula, automaticamente ele traz para mim o nome verdadeiro. A palavra verdadeiro. Significando que ela está fregada. Se eu desmarcar, ele coloca falso. Então sempre vai ser assim a partir de agora. Sempre que estiver marcada, verdadeiro. Desmarcada, falso. Mas peraí, ainda não vi novidade, ainda não vi nada acontecer. Calma, a gente vai aplicar. Para aplicar essa formatação, nós vamos precisar de uma fórmula. Vamos criar uma fórmula para isso. Inclusive, nós temos aula aqui no canal mostrando como nós criamos formatação condicional com fórmulas. Beleza? Mas vamos lá. Vamos criar uma fórmula aqui. Eu preciso fazer com que ele observe sempre quem é 1 e quem é 0. O 1 é verdadeiro e o 0 é falso. Mas como eu vou trazer essa informação? Vou fazer o seguinte. Se eu usar a função lin, simplesmente isso. Função lin e pressionar a tecla enter, ele vai trazer qual é o número dessa linha. Nesse caso, é o número 5. Se eu arrastar até embaixo, eu vou perceber até aqui que ele me traz o número da linha. 5, 6, 7 e aí por diante. Beleza? Mas você falou que deveriam ser os valores 1 e 0. Como que eu faço? Vou dividir isso aqui por 2, cada 1. E o resto da divisão vai ser 1 ou 0. Por exemplo, se eu divido 5 por 2, o resultado vai ser 2 e vai sobrar 1. Se eu divido 6 por 2, 6 dividido por 2, 3. Sobra quanto? Nada. Se eu dividir 7 por 2, vai dar 3. E vai sobrar quanto? 1. Mas como que eu faço essa divisão? Para isso, eu tenho uma função chamada mod. A função mod, que é de módulo, retorna o resto da divisão após o número ter sido dividido por um divisor. No caso, o divisor 2. Então eu vou abrir isso aqui. Ele me pede primeiro um número, que é o número da linha. E o divisor, que vai ser 2. Olha só. Ele não vai trazer o resultado da divisão. Ele vai trazer o resultado do resto da divisão. Que é isso que me interessa nesse momento. Portanto, eu vou pressionar a tecla Enter. E está aqui. 5 dividido por 2. 2. Sobra quanto? 1. Se eu arrastar agora até embaixo, você vai perceber que nós temos 1, 0, 1, 0 e assim por diante. Porque todo número ímpar, dividido por 2, vai resultar como resto da divisão 1. E todo número, pá, dividido por 2, a divisão vai ser exata. Mas, e agora? O que é que eu preciso fazer? Eu preciso que você entenda que para o Excel, o 1 de modo geral é verdadeiro e o 0 é falso. E agora, sabendo dessa informação que o 1 é verdadeiro, eu vou fazer o seguinte. Eu vou entrar aqui e na função mod, que eu vou aumentar um pouquinho para ficar melhor para a gente. Olha só. Eu vou usar a função e. A função e verifica se os argumentos são verdadeiros e retorna verdadeiros se todos forem verdadeiros. Então, eu vou abrir aqui e o primeiro argumento que eu tenho é esse aqui. É esse cálculo que eu fiz. Que nesse momento está retornando 1. 1 é o quê? Verdadeiro. Em outras palavras, ela está retornando verdadeiro. Ponto e vírgula. E o segundo teste lógico que eu vou fazer é esse aqui. Vou dar um F4 para fixar essa informação para todas as linhas. Vou fechar o parênteses e pressionar a tecla Enter. Olha só. Ele trouxe falso. Por que ele trouxe falso? Porque esse cálculo aqui retorna verdadeiro. Mas a palavra que está escrita aqui é falso. E ele só vai retornar verdadeiro se ambos forem verdadeiros. Nesse caso, eu vou aplicar a formatação. Quando eu aplicar, ele vai trazer verdadeiro para cá. Como ele trouxe verdadeiro aqui na H3, automaticamente ele entende que isso aqui é verdadeiro. Isso aqui é verdadeiro. No final das contas, tudo é verdadeiro. Vou arrastar isso aqui até embaixo e perceba que uma linha é verdadeiro, a outra linha é falsa. Uma linha é verdadeiro, a outra linha é falsa. O que é que eu vou fazer agora? Vou entrar aqui e vou copiar essa forma. Posso copiar. Vou dar um ESC. Vou selecionar tudo menos o título. E vou aplicar a formatação condicional. Só que antes de aplicar a formatação condicional, eu quero te convidar a clicar agora no link da descrição para conhecer nosso curso de Excel, onde você vai dar um upgrade na sua carreira. Vamos sair do zero ao avançado, dashboards, gráficos incríveis, tudo de forma bem didática, com material para você baixar e acompanhar juntamente com o professor, suporte às suas dúvidas e certificação de uso da Excel. Além do curso de Excel, temos um maravilhoso curso de Power BI, PowerPoint, de Word, planilhas Google, VBA, tudo isso. O link da descrição está aqui, não perca tempo, corre lá, te aguardo, beleza? Então vamos nessa. Depois que você selecionou tudo, você vai vir em formatação condicional, nova regra. Aqui nessa caixinha você vai marcar essa opção, usar uma fórmula para determinar quais células devem ser formatadas e vai colar aquela fórmula. Não precisa nem colar o igual, se não quiser. Você vem em formatar e você escolhe a formatação que você quer. No meu caso, eu vou escolher aqui um tom de cinza bem de leve e vou dar um OK. E simplesmente isso, eu vou dar um OK aqui agora. Nada aconteceu, né? Vamos verificar o que aconteceu. Eu vou clicar em gerenciar e aí eu vou editar. Sempre que acontece isso, ele acaba colocando umas aspas. E sinceramente, eu não entendi o porquê. Mas pela experiência, já identifiquei que acontece isso. Então quando esse erro acontece, eu já venho aqui e retiro essas aspas. Porque se não aconteceu para você, melhor ainda. Mas infelizmente, isso vem acontecendo. Eu acredito que é porque eu não coloquei o igual. Mas se acontecer no seu, corrija dessa forma, tá? Um OK e vou aplicar. Agora OK. Show de bola, olha só. Como aplicamos a formatação. Se eu desmarco isso aqui, automaticamente isso torna-se falso e todo mundo torna-se falso. Então, se todo mundo é falso, ele não aplica a formatação em ninguém. Se eu clicar aqui, torna-se verdadeiro. E alguns vão tornar-se verdadeiros. E esses vão receber a formatação. Agora, eu posso até apagar a coluna G. Mas o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar isso aqui como uma cor branca. E posso até ocultar, para garantir que ninguém vai apagar. Vou ocultar isso aqui. Então, dessa forma. Se eu clicar isso aqui, se eu desmarcar, ele tira a formatação. Se eu marco, ele coloca a formatação. Então é isso, meus queridos. Essa foi a nossa super dica ninja de hoje. Espero que você tenha gostado. Se gostou, manda esse vídeo para frente. Olha só. Infelizmente, o YouTube não entrega todos os nossos vídeos, tá? E nós precisamos da sua ajuda para disparar esse vídeo para outras pessoas. A gente faz o material para você, de qualidade, de forma gratuita. E com muito amor e carinho. Esperando simplesmente o seu comentário, a sua curtida e o seu compartilhamento. Beleza? É isso aí. Forte abraço e até o próximo vídeo.